Olá, amiguinhos! Na prática de hoje, nós vamos ver um pouco sobre como organizar nossos dados. Então, nós vamos começar com uma planilha que não está muito bem organizada e vamos transformar ela em uma planilha melhor organizada. Essa planilha que eu estou usando de exemplo são dados reais, são dados de um trabalho de iniciação científica, mas eu intencionalmente modifiquei essa planilha para tornar ela mais apropriada para a prática. Então, eu excluí algumas observações de algumas parcelas de alguns indivíduos e eu também intencionalmente piorei a organização dessa planilha, de modo que essa planilha tem agora uma série de problemas de organização. A primeira coisa que eu vou pedir para você fazer, então, é examinar essa planilha para determinar que problemas você enxerga nela. Portanto, eu vou pedir que você pause este vídeo, liste os problemas que você encontra nessa planilha e proponha formas de consertar estes problemas. Então, pause o vídeo e faça este exercício agora. Agora que você já pausou o vídeo e fez o exercício, então, eu vou falar sobre quais problemas eu enxergo nessa planilha e como eu faria para resolver eles. Primeiro problema que eu enxergo, esta linha aqui de cima. Esta linha não serve basicamente para nada. Ou melhor, ela serve para falar o que são estes dados. Dados sobre a composição de espécies de plantas no cerrado. No entanto, esta informação deveria estar em outro lugar. Por exemplo, numa planilha de metadados, que é uma planilha feita especificamente para trazer informações sobre a nossa planilha de dados. Em segundo lugar, a nossa linha de cabeçalho, ou seja, os nomes das nossas colunas, devem ser a nossa primeira linha. Portanto, a primeira coisa a se fazer é excluir esta primeira linha, que não está fazendo nada, além de arrepalhar a nossa vida. Depois eu vou colocar as informações que estão nela, em uma planilha de metadados que eu irei criar. Segundo problema. Os nomes das colunas, eles não estão padronizados, eles têm uma série de caracteres especiais. Caracteres especiais são cedilhas, acentos, circunflexos, grases, etc. Espaços e parênteses também devem ser evitados. Dependendo do programa que você estiver utilizando, espaços ou parênteses ou caracteres especiais nos nomes das colunas podem atrapalhar bastante a sua vida e talvez as suas análises. E um problema que às vezes acontece é que ao salvar o arquivo como arquivo de texto e compartilhar com a outra pessoa, essa outra pessoa usa uma codificação diferente para caracteres especiais, então o que vai aparecer como acento vai aparecer como alguma coisa sem sentido. Isso acontece bastante comigo. Portanto, o que eu vou fazer agora é excluir caracteres especiais dos nomes das colunas, excluir espaços e excluir parênteses. E eu vou padronizar os nomes para que eles comecem com letra maiúscula e as outras letras sejam minúsculas. Aqui nós temos o segundo problema. O que é DAP? Isso não é um nome informativo. DAP significa diâmetro à altura do peito. É uma medida comumente usada em ecologia vegetal. A gente mede o diâmetro a 1,30m de altura e é uma sigla bastante comum. Mas quem não trabalha com ecologia vegetal provavelmente não vai saber o que isso significa. Então eu vou colocar simplesmente diâmetro. Eu pedi informação sobre a unidade medida, mas eu vou colocar essa informação na planilha de metadados que eu irei fazer no futuro. Aqui Hmax, H de Height, altura. Então é a altura da planta. Max de máximo porque é a altura do ramo mais alto. Então eu vou colocar simplesmente altura. Vou colocar espécie sem acentos e observações. Também sem acentos. Então agora nós temos os nomes das colunas padronizados. E indo para a linha seguinte, nós temos pelo menos quatro problemas nesta linha. Primeiro problema. Nós temos duas informações na mesma célula. Uma célula não deve conter mais de uma informação. Esta célula não tem informações sobre a parcela, onde cada indivíduo foi medido. E também sobre a data, quando aquele indivíduo foi medido. Então nós temos duas informações na mesma célula. Isso deve ser evitado. Além disso, nós temos a mesma coluna misturado mais informações ainda. Então esta coluna estaria misturando informações sobre o indivíduo, o número do indivíduo, a parcela e a data. Outro problema é que aqui nós temos células mescladas. Células mescladas é quando nós temos várias células e juntamos elas como se elas fossem uma única coisa. Na prática, o que isso faz é que esta informação fica toda na primeira célula e as outras células continuam vazias. Células vazias também são algo a ser evitado. Portanto, o que eu vou fazer agora vai ser inserir duas colunas. A primeira eu vou chamar de data. E a segunda eu vou chamar de parcela. Então aqui eu vou colocar apenas a data da medida. E aqui eu vou colocar o número da parcela. Eu posso selecionar essas que estão em branco. Vou aqui no menu planilha, sheet. Fill cells, fechar as células para baixo. E assim eu não deixo as células em branco. Por que é bom fazer assim? Porque assim a mesma linha contém todas as informações do indivíduo. Então, por exemplo, na linha 6, eu sei que uma Eugênia Policifolia, com 3 metros e meio de altura, 2 centímetros de diâmetro, é um indivíduo de número 4, na parcela 37, e foi medido em 23 de janeiro de 2013. A data aqui não aparece a informação completa, mas se eu olhar aqui em cima, a informação completa aparece. Se eu não tiver essas duas colunas iniciais, olhar aqui eu sei que é uma Eugênia, eu sei a altura dela, o diâmetro e o indivíduo. Mas não sei a parcela nem a data. Para descobrir a parcela, eu preciso procurar aqui em cima. E se eu tenho uma planilha com 5 mil linhas, isso dá um trabalho a mais. E o computador também não consegue fazer isso. Então, toda a informação referente a uma unidade amostral, que no caso é o nosso indivíduo, deve estar contida na mesma linha. Vou fazer o mesmo procedimento aqui. 25 de janeiro de 2013, parcela 26. 15 de fevereiro de 2013, parcela 35. 12 de fevereiro de 2013, parcela... Essa aqui se chama parcela nova, porque é uma parcela que não está presente no sorteio inicial, mas precisou ser incluída. Então, ao invés de ter um número, ela tem um nome. Outra coisa que eu posso fazer para facilitar a visualização, repara que agora que eu desci, eu não vejo mais os nomes das minhas colunas. Então, eu posso subir, eu seleciono a primeira linha, vou aqui no menu visualizar, congelar células, congelar em primeira linha. E agora, se eu desço, eu continuo enxergando os nomes de todas as minhas colunas. E se nós temos uma planilha com 5 mil linhas, que é uma coisa comum de se acontecer, é bem legal que eu consiga enxergar os nomes das colunas sempre. Agora, eu vou apagar essas linhas adicionais. Se eu não apagar elas, eu vou continuar tendo linhas em branco, e vou continuar tendo células mescladas, que é algo que atrapalha. Agora, então, eu tenho algo que eu posso chamar de formato retangular. Por que formato retangular? Porque a minha planilha é um grande retângulo, no qual eu tenho todas as informações distribuídas em colunas, cada coluna contém um único tipo de informação, e toda a informação sobre uma unidade amostral está presente na mesma linha. Isso é importante. Mas ainda existem alguns problemas. Um dos problemas são essas cores que não servem para nada e estão apenas atrapalhadas. Então, nós podemos sim usar cores se isso for facilitar a nossa visualização dos dados. No entanto, se a gente salvar a nossa planilha como arquivo de texto, as cores se perdem. Então, nós não devemos codificar informações importantes usando cores. Outro problema é que as nossas informações estão todas centralizadas. O nosso texto e os nossos números estão centralizados. Uma planilha centralizada parece bonitinha, mas é melhor que a gente não faça isso pelo seguinte motivo. eu vou selecionar aqui a minha planilha inteira, vou em formatar, limpar formatação direta. Isso vai remover toda a formatação que eu coloquei nos dados. E aí vai acontecer uma coisa interessante. Sumirem as cores, só que reparem que algumas coisas ficaram alinhadas à esquerda e outras ficaram alinhadas à direita. Por que isso? Bom, aquilo que está alinhado à esquerda é o que o programa entende como texto. E o que está alinhado à direita é o que o programa entende como número. E isso é importante por causa da questão dos separadores decimais. No caso, eu estou utilizando ponto como separador decimal. O meu computador está configurado para utilizar pontos. O que acontece se eu colocar uma vírgula? Ao invés de 3.7, eu coloco 3.7. Ficou alinhado à esquerda. Isso significa que agora o meu computador está entendendo este valor como texto e não como número. Ele não sabe que isso significa três inteiros e sete décimos. Ele acha que isso é um texto 3.7. Não entende isso como número. Se eu coloco 3.7, vou ficar alinhado à direita. Então, se eu não coloco um alinhamento centralizado nas minhas células, eu consigo ver isso. Eu consigo enxergar o que o computador enxerga como texto e o que o computador enxerga como número. Portanto, não centralize as informações. Outro problema que nós temos na questão das datas. Elas não estão padronizadas. Cada data está em um formato diferente. é importante padronizar. E é importante que seja no formato ano, mês, dia. Porque se estiver no formato ano, mês, dia, e nós ordenarmos os dados em ordem crescente de data, eles serão ordenados em ordem cronológica. Se estiver no formato dia, mês, ano, por exemplo, isso não vai acontecer. Então, por exemplo, 1º de fevereiro vai ficar antes de 2º de janeiro, porque ele vai organizar primeiro pelos dias, depois pelos meses, depois pelos anos. Portanto, vamos colocar as datas sempre no formato ano, mês, dia. Então, 2013, 01, 23, 2013, 01, 25, 2013, 02, 15, 2013, 02, 12. Então, agora, as nossas datas estão todas paralisadas no mesmo formato. Qual é o problema que nós temos? na coluna espécie, nós temos esta célula vazia. Ela está vazia porque nós não sabemos a espécie desse indivíduo. Ele estava sem folhas, como podemos ver na coluna observações. Mas, não é bom deixar as células vazias. Então, eu vou colocar NA, de nota available, ou dados não disponíveis. Além disso, nós temos aqui chefeira e vinosa, e aqui embaixo nós temos S e vinosa. Como eu conheço as espécies da área, eu sei que é a mesma espécie. Este vinosa corresponde à chefeira e vinosa. Como é a mesma coisa, como é a mesma espécie, deve estar escrita sempre do mesmo jeito. Porque eu posso saber que é a mesma coisa, mas o computador não vai saber. E outra pessoa provavelmente também não. Então, onde está este vinosa, eu vou colocar também chefeira e vinosa. ou seja, a mesma informação deve estar escrita sempre do mesmo jeito. Na coluna de observações, nós temos células vazias. Neste caso específico, eu acho que isso não é um problema, porque nós não costumamos usar a coluna observações para analisar os dados. em qualquer outra coluna, células vazias devem ser evitadas. Então, se nós não temos a informação, colocamos NA, não deixamos a célula vazia. E falta uma última coisa. Falta fazer uma planilha de metadados. Metadados são dados sobre os nossos dados. Para que uma pessoa possa pegar essa planilha e entender do que se trata. Então, eu vou criar uma nova planilha chamada de metadados. Eu vou selecionar os nomes das minhas colunas. Eu vou copiar eles. E, nessa planilha de metadados, eu vou colar eles usando a função colar especial. Transpondo. De modo que o que era linha vira coluna e vice-versa. E aqui na frente do nome da coluna eu vou colocar do que se trata. Então, data da coleta, formato, ano, mês, dia, número ou nome da parcela, número do indivíduo, diâmetro, diâmetro, do peito, 1,30 m, em centímetros, altura do ramo mais alto, em metros, espécie, não tem mais o que escrever aqui, e observações adicionais. e aqui em cima eu vou descrever rapidamente do que se trata esses dados. Então, dados de composição de espécies de plantas linhosas em uma área de cerrado em São Paulo. Bom, então agora nós temos uma planilha mais organizada. Nós podemos deixar a primeira linha em negrito, isso facilita a nossa visualização e agora ela está no que a gente chama de formato retangular, no qual então os nossos dados formam um grande retângulo, cada coluna contém um único tipo de informação, cada linha contém todas as informações sobre aquela unidade amostral, nós não temos células vazias exceto na coluna de observações, e nós não temos mais de um tipo de informação em uma única célula. Então, essas são diretrizes gerais para você deixar seus dados bem organizadinhos e bonitinhos. Então, agora, como exercício, eu proponho que você faça isso com seus próprios dados. Caso você já tenha dados de alguma pesquisa que você esteja fazendo, organize eles no formato retangular seguindo essas recomendações. Caso você não tenha dados ainda, pense em como você organizar eles e já deixe a planilha pronta para quando você tiver coletado os dados, você já organiza eles do jeito correto e do jeito que vai facilitar suas análises de boas e até a próxima.